A Modelo em Focos é um projeto que visa revelar novos talentos por meios de ensaios fotográficos, videográficos e também promover o bem-estar de jovens modelos, de forma cultural e artística. Criado em São Paulo em 2008, pelo fotógrafo Anderson Barbosa, o mesmo já passou por cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais, proporcionando aos modelos a oportunidade de realizar seu primeiro ensaio fotográfico profissional. Por isso, é um sucesso! O Anderson é um ótimo profissional, sempre dando dicas, deixou a gente super confortável, gostei muito. Foi bem legal, bem divertido, anima a gente, deixa a gente inspirada, elogia. Foi bom, deixa a gente bem calma, bem tranquila, dá uns toques, eu gostei. Foi excelente e surpreendido para todas as pessoas que quiserem estar fazendo o ensaio. O programa é maravilhoso, ele mexe muito com a estima, me levou muito e eu indicaria certamente. Muito profissional, é muito bom, eu gostei muito, adorei, de verdade. Muito bom, façam pessoas, aprovado! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.